O suapito do trem tem fumaça no horizonte É o imigrante que chega de uma terra tão distante Na bagagem há confiança, casa enxada na mão E sementes de esperança pra semear neste chão E sementes de esperança pra semear neste chão Portal, meu chão Terra boa pra morar Entre os sinos e o cair Este aqui é o meu lugar Entre os sinos e o cair Este aqui é o meu lugar Aqui se plantava o limpo Aqui se criavam vozes Primeiro foste caminho Pra ser povoado depois Hoje és grande cidade Orgulho do sul do país És um elo entre dois mares E o teu povo é mais feliz És um elo entre dois mares E o teu povo é mais feliz Portal, meu chão Terra boa pra morar Entre os sinos e o cair Este aqui é o meu lugar Entre os sinos e o cair Este aqui é o meu lugar Teu povo trabalhador Fez a terra prosperar Com carinho, fé e amor Construímos nosso lar Venha conhecer portão Estamos ali a esperar Toma o portão sempre aberto Para quem quiser chegar Com o portão sempre aberto Para quem quiser chegar Portão, meu chão Terra boa pra morar Entre os sinos e o cair Este aqui é o meu lugar Entre os sinos e o cair Este aqui